A testosterona é um hormônio presente tanto em homens quanto em mulheres, apesar de menor quantidade. É o hormônio responsável pela fertilidade, pela libido e por outras características masculinas, como nascimento de pelos, força, definição muscular e etc. Eu vou te falar erros que você comete, que baixam a sua testosterona, que fazem você parecer fraco, sem músculo, com muita gordura. Cumulada na barriga, tudo isso é falta de testosterona. E até o final desse vídeo eu vou te falar como aumentar a testosterona de forma natural. Presta atenção até o final. Primeiro é a alimentação. Coma mais alimentos com vitamina A, vitamina D e zinco. Uma alimentação limpa, uma alimentação saudável faz com que o seu corpo produza esse hormônio, que é muito importante se você é homem. Além disso, é recomendado você diminuir alimentos com muito açúcar, sabe? Você gosta de doce, você gosta de comer aquele bolo, comer muito açúcar. Isso, ó, baixa o nível de testosterona do seu corpo. Às vezes você pensa, ah, Cauê, mas tô ficando calvo, não nasce pelo, não tenho barba, eu tenho pouca força muscular, eu tenho mais barriga acumulada. Já parou pra pensar que pode ter algo relacionado ao açúcar, ao excesso de açúcar? E você tá consumindo poucas vitaminas, pouca alimentação limpa e mais besteiras. Isso cai a sua testosterona, é um grande erro seu. Lembrando que é sempre importante que você consulte um nutricionista, que vai indicar o melhor caso, o melhor tipo de alimento adequado pra você. Dois, é a atividade física. Qual tipo de atividade física? Que você levanta peso, ó, musculação. Levanta ferro mesmo. Isso aumenta a sua testosterona. Não vai ficar, ah, vou fazer caminhadinha, caminhar meia hora ali na esteira, devagarzinho. Você tem que ir pra academia, levantar peso. Um homem de verdade, um homem que se preze pelo seu corpo, no mínimo ele faz esse tipo de esforço. Não é pra se aparecer pra ninguém, não é pra se achar melhor que ninguém, mas pra você cuidar da sua própria saúde. Você é importante pra você mesmo. Então, se ame e se cuide. Três, dormir bem, no mínimo cinco horas seguido, sem interrupção e com uma boa qualidade. Sono, silêncio, um sono gostoso. Por quê? É no sono que o seu corpo repõe essas energias. É no sono que o seu corpo se renova, o seu corpo reseta. Então, durma bem. No sono, seus níveis de testosterona são produzidos mais intensamente. Então, preze por uma boa noite de sono. Quatro, mantenha o peso ideal. Pra um bom nível de testosterona no seu corpo, preze pelo peso corporal ideal. Não vai ficar muito acima do peso e nem ficar sedentário. Por quê? Isso baixa o nível de testosterona do seu corpo. Então, procure sempre manter ali o controle na balança. Isso vai te ajudar. Ah, Coi, mas como que eu sei que eu tô com baixa testosterona? Eu vou te falar agora os sinais. Um, pouco interesse sexual. Cansaço físico. Não tem vontade de fazer nada. Acúmulo de gordura na região abdominal. Pouco ganho de massa muscular. Você faz ali, mas não aumenta. Sinal que talvez você esteja com baixa testosterona. Alteração de humor. Também é um dos sinais. Então, fique ligado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Soldados, me siga lá no Instagram. Cauê Underline Nesplik. Eu acabei de postar um story com uma dica excelente pra você. Você que é homem, você quer se aperfeiçoar como homem. Quer buscar a sua melhor versão. Me siga agora no Instagram. Eu vou deixar o link aí abaixo. Pra você ser um homem melhor com a sua melhor versão. Tamo junto aí nessa luta que é uma só. Meu nome é Cauê e eu estou aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.